Boa noite a todos. Estamos retornando para mais uma quinta-feira do Evangelho. O nosso grupo, reunimos aqui mais uma noite. Repetimos aí, no capítulo 18 que nós estamos, muitos chamados e corpos dos escolhidos. Ainda faltam quatro minutos para darmos início. Então, vamos aproveitar aí e nos colocarmos aí à disposição da espiritualidade. Boa noite, Ana Paula. Nos envolvendo na música para entrarmos na sintonia. Maria Cecília, boa noite. O pessoal está chegando. Pilar, boa noite. Pilar, eu recebi, acho que essa semana, que acho que é por WhatsApp que dá para fazer pedido das músicas de sacramento, até dos livros também de sacramento. depois, Pilar, eu acabando, eu vou mandar uma mensagem para você. Se você puder colocar aqui, eu não sei se eu encontro você no Facebook, no Facebook como Pilar mesmo, o endereço seu no Facebook, eu mando depois para você. O número do WhatsApp, se você quiser, se você quiser comprar os CDs e até livros lá de sacramento. Eu lembrei de você. Aí eu falei, se a Pilar entrar, eu vou até conversar com ela. Se você puder, Pilar, manda aí depois o seu endereço que eu mando para você. Tá bom? Parece que está em torno de 15 reais. Eles estão fazendo uma promoção lá. Tá bom? Se você gostou bastante das músicas, aproveita e adquire lá alguns CDs e aí vai estar estudando também a obra lá do Colégio Allan Kardec. E não é só para Pilar, viu? Todos que quiserem aí, depois que quiserem mandar uma mensagem para mim, eu vou enviando para vocês, tá? Envia, manda pelo Facebook mesmo. No Facebook, eu sou Kátia Regina Iabico. Iabico com Y, Y-A-B-I-C-O. Deixa eu até anotar aqui. Aí se vocês quiserem, vocês mandam para mim boa noite. Se aí quanta gente, olha, se quiserem me procurar no Facebook, vocês mandam uma mensagem lá para mim. E aí eu envio, a gente conversa pelo Facebook. Tá bom? Ah, você está fazendo curso na casa. Bacana, viu Pilar? Que legal. É, pessoal, a maioria da casa já, né? Isso é muito bom. Célia, boa noite. Adriana, boa noite, Adriana. Adriana, Pilar. Viva, boa noite. Cristina, Beto, Alice, querida. Boa noite, Renata, boa noite. Márcia, a Miriane. O pessoal está chegando. Falta um minutinho aí para a gente dar início ao evangelho, né? E, enquanto isso, a gente vai aguardando aí o pessoal chegar. Mas que bom. O pessoal está fazendo curso. Alguns cursos da casa nem pararam, né? Continua aí. Não teve nem férias, porque a gente está em casa mesmo, né? Então, continuam aí com os cursos da casa. Hoje eu recebi aí falando que os cursos já voltaram. Eu tenho... Eu estou com a Alice, o curso, né? Nós demos uma paradinha agora. A gente não tinha parado nenhum momento. Demos uma paradinha, mas logo retornamos. Isabel, boa noite também, Isabel. Então, aí, está dando as dezenove horas. Deixa eu só baixar um pouquinho a música. Vou convidar todos a envolverem os pensamentos em sintonia com a espiritualidade amiga, com o plano maior. Pedindo ao Mestre Jesus que possa envolver os nossos pensamentos em pensamentos de amor e de esperança, que as suas lições, Mestre Jesus, calem fundo no nosso coração e abra a nossa consciência para as verdades da vida. orienta-nos, Mestre Jesus, para que possamos dar passos seguros na senda do progresso. Agradecemos aos mentores espirituais que preparam todo o ambiente do nosso lar e nos preparam para receber o Evangelho dessa noite. Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e pedimos, Mestre, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Deixa eu só parar a música aqui. Estamos dando continuidade, né, gente, com o que eu falei no capítulo 18 que nós estamos. Para quem não falei, boa noite ainda. Uma boa noite a todos aí. Mais uma quinta-feira, né, de reflexões. Eu digo, eu estava falando aí para vocês que está sendo muito bom para mim essas reflexões. Espero que para vocês também. E a semana, eu encontro com vocês a cada quinta-feira, né. Então, de quinta até a outra quinta-feira, eu fico assim, imensa, né, nas reflexões daquele item que nós estudamos na semana anterior. E aí, na própria quinta-feira, né, claro que eu começo a preparar um pouquinho antes, mas na quinta-feira, um pouquinho antes de eu começar aqui, eu já vou descrevendo algumas coisas que são umas anotações para mim e que também faz muito bem, né. Nós podemos anotar, quem puder ter um caderno, anotando as reflexões, porque durante a semana a gente vai relembrando das reflexões e vai colocando, assim, uma a uma no nosso dia a dia, né, para que todos os dias a gente possa fazer um exame de consciência, né. Então, na semana passada, no capítulo 18, nós estudamos aí muito ser atendido a quem muito foi dado, né. E hoje, nós vamos ver os itens 13 e 14, instruções dos espíritos, e o capítulo, o título é Será dado a aquele que tem. Então, diz assim, eu vou ler o 13 e o 14. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, a ele Jesus, né, porque lhes falas por parábolas? Respondendo, ele lhes disse, porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, pois ao que já tem, se lhe dará, e estará na abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo por parábolas, pois, vendo, eles nada vêm, e ouvindo, nada ouvem, e nem compreendem. E a profecia de Isaías, nele se cumpre, quando diz, ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, verei com os olhos, e nada percebereis. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 10, de 10 a 14. Aí no item 14, diz assim, prestai atenção no que ouvis, pois convosco será usada a mesma medida com que medides aos demais, e se vos acrescentará, pois, dar-se-á àquele que tem, e ao que nada possui, será tirado até mesmo o que tem. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Então, Jesus aqui, é bem claro, falando assim, que para o mundo, porque ele fala por parábolas, né, e ele fala que aos apóstolos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Na verdade, não é que é dado a eles, né, é merecimento, conhecimento, eles já tinham estado de espírito, né, para receber essa verdade, porque eles estavam já prontos para receber, né, então, na posição de prontidão para receber todo aquele ensinamento. E daí ele fala assim, àqueles, mas a eles, né, somos nós, não lhes é concedido. Então, naquela época, muitos de nós, pode ser que estivéssemos encarnados naquela época. Então, nós não, é como é dito aqui, nós ouvíamos, né, mas não compreendíamos nada, né, nós víamos, mas era como se fôssemos sermos. Então, por falta desse entendimento mesmo do que Jesus, falando por parábolas, ele queria dizer na sua profundidade. Os apóstolos não, eram espíritos que já, no plano espiritual, já tinham firmado o compromisso com Jesus e que viriam numa tarefa, né, de, com uma missão, uma tarefa de missionário, de levar o evangelho e, de tal maneira, que chegasse dois mil e vinte anos depois, chegasse até nós, né. E nós, como já disse na semana passada, o evangelho não é novo para nós. Nós já, em outras existências, nós já nos deparamos com o evangelho de Jesus. Então, o cristianismo, para nós, não é a primeira vez que nós estamos tendo contato com as passagens do evangelho de Jesus. Só que, essa prontidão, né, que é ter a clareza dos ensinamentos de Jesus, não está sendo dado hoje, né. Então, por isso, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, acho que a primeira reflexão que fica, que eu anotei aqui, é a seguinte, olha, a primeira, tenho refletido sobre os meus compromissos, deveres, tarefas e necessidades, né. Então, eu preciso verificar, então, essas são as reflexões que eu tenho que fazer, que eu trago como espírito encarnado compromissos. compromissos. Esses compromissos geram os deveres, esses deveres geram tarefas. Para quê? Para suprir as minhas necessidades. E as minhas necessidades são com relação àquilo que eu ainda não construí. Né, então, eu tenho que fazer algumas construções. Esses são os deveres que vão fazer com que eu construa. Então, quando a gente fala assim, trabalhar na prática do bem e da caridade, às vezes, para alguns, fica aquela coisa assim, prática do bem e da caridade e caridade material, né. Não, é só essa, é essa também, mas aquela caridade, a prática do bem, nos nossos relacionamentos, como eu falei bastante a semana passada, e esses relacionamentos próximos, mais próximos, aqueles que nós pedimos para que nessa encarnação estivesse conosco, porque, assim, essa lição nos remete, de novo, à parábola dos talentos. Por quê? Veja bem, nós, quando encarnamos, nós trazemos as necessidades, mas nós trazemos também talentos. Nós trazemos algumas construções, já ninguém é zerado em construção de virtude. Nós temos pequenas construções nas virtudes. E aí, por que a parábola dos talentos, né? Então, para um foi dado um talento e ele enterrou. Para outro foi dado cinco talentos e ele duplicou isso daí. Para nós, pode ser que sejam um, dois, três, cinco, não importa. O que importa é que, já que nós temos essas virtudes, pequenas construções de virtudes, eu preciso mantê-las. mantê-las e progredir e aumentar. Então, tem uma lição que vale a pena a gente comentar, é uma lição ter e manter. Lá de Emmanuel, ai, que livro, agora eu já peguei tanto livro, esqueci de anotar o ter e manter, onde está, mas depois eu já acho. Ter e manter, diz assim, porque ao que tem, se lhe é dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus disse isso. Aí, no capítulo, no item 15, desse capítulo 18, é dito assim, não é Deus quem retira daquele que receberá. Por isso que é falado por parábolas, então não é Deus que vai tirar o que você recebeu. É o próprio espírito que por pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar, secundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar. Então, na verdade, somos nós mesmos. Então, não é que Deus está tirando de nós, porque a gente já sabe que tudo que é de construção, tudo que é meu de construção não é tirado. Mas, às vezes, eu estou na trilha para conquistar ainda um degrauzinho maior. E eu tenho uma oportunidade quando eu estou encarnado. e aí eu estou encarnado e eu tenho medo de fazer construções. Aí eu faço o que? Eu enterro o talento que eu tenho. Eu deixo lá. Estou puro medo. Medo de... Ah, mas como que eu vou praticar? Como que eu vou exercitar aquilo que eu ainda tenho muito pouco? Eu posso falhar. Pode mesmo. porque na educação, na educação do espírito, toda educação, ela é feita na forma de aceitos e erros. Mas nós temos que ter a coragem, porque realmente é nos encorajar, é nos revestir de vontade. O espírito precisa ter vontade. Vontade de pegar aquele talento que ele tem e multiplicar. Aí tem uma lição que diz assim, olha, ao que tem se lidará, essa lição, ela está também, nenhuma que eu anotei, decidir se amar. Bom, é de Emmanuel também, diz assim, olha, pois aquele que tem silêncio será dado. Então, ele fala assim, a quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A que cede, maior auxílio. A quem desajuda, embaraça o maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busca a preguiça, pede o maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga a aflição. A quem perdoa, desculpa a extensa. A quem critica, maior censura. A quem tem a razão, mais direto. A quem escassee o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. De quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total ouvido. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, féu no caminho. quem planta, quem planta, recolhe segundo a sementeira. Então, sempre mais. Vocês estão vendo? Mas, sempre mais. Se for para o bem, eu vou tendo, eu vou grandeando, algo melhor para mim. Agora, se é nos desacertos, mais sombra ainda no meu caminho. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem foi dado, mais se lhe dará. Mas, aí, a escolha é feita por mim. Eu é que escolho. Se eu quero receber mais, eu tenho que trabalhar mais. Estar mais atento àquele compromisso. Todos nós temos o nosso compromisso reencarnatório. e dentro do meu compromisso reencarnatório, eu sou convidada a exercitar. Estou vendo a Ana Maria aí. Boa noite, Ana Maria. A exercitar. Exercitar dentro do quê? Dentro das limitações. Por isso, dentro das minhas necessidades. Então, verifique primeiro. Então, por isso que eu falei que nós temos que ficar envoltos nesses pensamentos durante a semana toda, até quinta-feira que vem. o que já foi me dado é uma reflexão. O que eu já tenho, o que foi me dado. Então, na verdade, não é dado, é mérito. Quais as conquistas que eu já tenho? Então, alguns podem pensar assim, e eu acho que a grande maioria de nós aqui, eu já tenho inteligência. nós temos, nós estamos aqui fazendo reflexões, reflexões profundas, porque nós já temos inteligência. A inteligência do intelecto, nós já temos bem desenvolvido. Então, a gente faz a leitura, a leitura do Evangelho, a gente tem a compreensão intelectual. E agora, a gente está caminhando para um entendimento dessa verdade através da prática. Aí, eu não tenho, né, larga experiência nisso. E aí, essa experiência se derá como? Com aquilo que já foi me dado, com aquilo que eu já tenho de conquista. Então, por exemplo, eu tenho que praticar. Então, o que eu ainda não tenho é em um alto grau. Por exemplo, alguém pode dizer assim, eu não tenho paciência ainda em alto grau. Se não tem, você vai passar por experiências onde você tenha que exercitar a paciência. Né? E isso é difícil? É. É muito difícil. É difícil porque dentro daquilo que eu já tenho de conquista, eu não tenho ainda no mais alto grau também, eu tenho pequenas conquistas, eu tenho que ir exercitando, exercitando, exercitando para que eu consiga aumentar essa paciência. Né? E aí, se eu não tenho a paciência com a necessidade, né? Então, eu tenho a necessidade da paciência, por quê? Porque meu pavio é curto. Né? Então, entende a questão da necessidade? Porque se o pavio é curto, o que acontece? Eu me coloco muito a mercer das discussões, da palavra que eu falei a semana passada, eu é que sempre tenho razão, coloco as palavras antes do pensamento, né? Então, já vou falando. Claro, tem que saber que é o pensamento que vem primeiro e depois a palavra, mas não dá tempo de fazer juízo, né? Daquilo que eu vou falar e quando vejo, já falei, né? Então, a paciência de ter respeito, de tolerar o outro, então, eu tenho ainda. Então, por isso que eu vou sendo colocado a todo momento em situações que façam com que eu exercite a paciência. Ah, eu sou uma pessoa, por exemplo, que é muito crítica. Então, eu vivo na crítica. É, a qualquer momento alguém faz alguma coisa e eu já tenho uma crítica em cima daquilo. Então, eu vou, o que que eu preciso exercitar? Indulgência. Então, a minha necessidade é indulgência. por quê? Porque eu sou muito crítica e, às vezes, até autocrítica. Então, eu vou ser sempre colocada em situações onde, né? Eu estou sempre ali à espreita para verificar se chegou o momento de que maneira que eu vou agir com crítica de novo ou não ser indulgente. Tentar entender o irmão, né? Que, que pode estar errando ou, então, na minha interpretação, ele está errando. Imagina a minha interpretação. Porque, é assim, ninguém anda com os sapatos do outro. Então, o outro, é, eu preciso ser indulgente para o outro porque eu não sei o que tanto esse irmão já caminhou. Quais são as, as estradas que esse irmão já passou? Eu não sei. Né? Eu estou vendo esse irmão nessa encarnação e uma encarnação para o Espírito é nada. Estou vendo um pedacinho, sabe? Pegar um rolo de filme, né? Aqueles, né? Filme de rolo, coisa antiga, né? É pegar uma partezinha, né? Ou, lembra quando nós tínhamos lá o rolo de filme de, 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 máquina fotográfica, né? É ver uma foto. Então, é muito pouco. Agora, imagine, né? A gente tem um celular que a gente fica com zilhões de fotos e ver uma foto só daquele espírito é muito pouco. Né? Eu não sei o que, o que coisa, as construções que esse espírito tem, né? E qual o caminho? Por isso que a gente fala assim, eu não, eu não estou calçando o sapato desse, desse espírito. Então, é, a gente precisa saber o que eu já trago, né? Então, porque aquilo que já foi me dado, né? Então, ele diz assim, será dado àquele que tem. Então, se já me é dado algumas conquistas, não vou enterrar. E, às vezes, eu enterro também pela preguiça, pelo medo, preguiça, né, gente? Alguns vêm nessa, numa encarnação, é, para exercitar o trabalho. por quê? Porque já ficou, por muitas encarnações, presos no ósseo. É, e aí, nós temos várias desculpas para o ósseo, né? E a gente tem que ver que, às vezes, essa preguiça, ela está pautada também no orgulho. O outro faz por mim, não eu. Né? Então, é o orgulho. Outro já tem vastas construções do trabalho. mas se você é um que está ainda preso no ósseo, ele fica, e quando percebe que está sendo experimentado nessa questão do ósseo, vontade. Né? Então, por isso, é que nós temos que estar sempre atentos. Porque aquele que está preso na ociosidade, às vezes, enfraquece a vontade. e o Espírito, ele é, a vontade para o Espírito é uma alavanca. É a alavanca que faz com que você cumpra seu dever, as suas tarefas. E se você se deixa levar pelo ósseo, é o que ele fala aqui. Você tem ouvido e não ouve. Você tem olhos e não vê. Né? Então, há da necessidade de estarmos sempre muito atentos. Essa encarnação, é uma encarnação no século XXI, onde nós já somos os chamados e os escolhidos. Será que eu percebo isso? Que essa encarnação, ele está, Jesus aqui está falando comigo. Né? Então, eu sou o chamado e eu tenho que ser, eu tenho que fazer essa escolha. A escolha de agora, não enterrar talentos, porque eu já enterrei por muitas encarnações, e agora é pegar esse talento que eu tenho e multiplicar. Multiplicar, dobrar, triplicar, quadruplicar, decumplicar. E é de acordo com a minha necessidade. E aí eu vou trabalhando. Né? Eu adoro os exemplos em Chico, né? Que são lições sublimes. E lições assim, ele é um, a gente sempre fala de exemplos, né? Nosso exemplo máximo é Jesus. Mas nós temos nossos contemporâneos, né? Nós temos aqueles que, assim, vivem no mesmo século que eu. Estava aqui, junto, né? Com a mesma vibração, o mesmo ambiente, o mesmo planeta Terra. Então, eu conto uma lição aqui que Chico diz assim, né? Começa o título do Minutos com Chico Xavier do José Carlos de Luca e o título da lição é De Braços Dados com Chico Xavier. Que nós possamos andar de braços dados com ele. E começa assim, não, minha irmã, respondeu, está tudo bem, é Chico respondido. É que o patrônio espiritual da colônia recebe-nos à porta, afirmando que hoje abraçará e beijará conosco a todos os infelizes companheiros internados nesta casa. São palavras de Chico. E de onde vem, né? Esse diálogo. Então, Chico chega lá numa colônia em Santa Marta, colônia Santa Marta, em Goiânia, numa habitual visita a um leprosário. E quando ele chega na porta da colônia Santa Marta, o patrônio espiritual dessa casa nada mais é do que o venerável Francisco de Assis. Né? isso me tocou profundamente porque a gente fica pensando assim, né? Meu exemplo máximo é Jesus. Jesus pode tocar o outro por meu intermédio? Pode. Por isso que Jesus falou que quando você vestir a um daqueles que estão nus, é a ele que estaria vestindo. Então, é Jesus estando... Então, por isso que a gente fala que a vivência no evangelho é importante. Chico fazia a vivência do evangelho. Por isso que ele pôde ser um instrumento de Francisco de Assis àqueles leprosados ou os leprosos. gente, isso é maravilhoso. Então, Chico fazia o que? Chico nessa encarnação, nessa última encarnação quando ele esteve aqui conosco no século XX, Chico só vivenciou o evangelho. Só vivenciou. Então, a ele foi dado, será dado àquele que tem. Ele tinha e foi dado mais ainda. Porque nós... Será que eu já estou à altura de ser uma intermediária de Francisco de Assis? Se eu não tenho vivência no evangelho, eu não vibro como Francisco de Assis. Então, eu não posso ser uma intermediária. por isso eu tenho que a todo momento estar em constante reflexão para que quando o momento chegar e o momento é sempre, nas minhas 24 horas do dia vão acontecer situações onde eu tenho que estar de prontidão. Assim como os apóstolos comentou no comecinho, os apóstolos estavam sempre de prontidão. Agora, eu às vezes me iludo com a parte material, porque o mundo é material, nós estamos encarnados, eu me iludo com a materialidade e acabo me perdendo nessa materialidade e aí eu não vibro e não consigo vivenciar o evangelho. Eu fico presa nas coisas pequenas e não supro as minhas necessidades. E aí está sendo dado e eu estou enterrando. Está sendo dado e eu estou enterrando. E essa tarde, então, essa lição chico, maravilhosa, né? Eu acho que é interessante que a gente pense nisso, né? Porque hoje é tarde eu estava pensando assim, o que já foi me dado, o que eu já tenho. E aí eu fui colocando assim, as virtudes que eu já tenho em pequena escala, mas já tenho, e também vendo o que nessa existência eu trouxe de facilidades materialmente falando, que me proporciona até um certo conforto para que eu possa me dedicar a outras coisas. Eu não sei se vocês também pensam nisso, porque veja bem, gente, e por que que eu estou falando isso? Nós estamos aqui numa pandemia, tendo que ficar reclusos dentro do nosso lar, mas aí eu pensei, mas eu tenho um lar, né? Então, eu tenho onde me isolar. Com a minha família, eu tenho um emprego, esse emprego, esse emprego eu continuo empregada, tendo meu salário, eu não estou passando fora, eu estou pensando, desculpa, estou falando só materialmente, por enquanto, e que me favorece estar dentro do meu lar. eu tenho, eu tive a oportunidade de estudar, de ser alfabetizada, para que eu pudesse, desculpa, para que eu pudesse ter uma leitura e interpretação do evangelho. Eu tenho condições financeiras de ter um computador e um acesso a uma internet. Gente, isso, tudo que eu estou falando, é uma poeção mínima de brasileiros que possuem isso. e às vezes nós não damos o devido valor, até para as coisas materiais que nos trazem um certo conforto e se traz esse certo conforto para que eu possa me dedicar aos meus deveres. Então, me traz esse conforto e eu tenho outros deveres a cumprir. Porque muitos estão na miséria cumprindo o seu dever, mas estão na miséria. Então, tudo isso faz parte e tem que permear os nossos pensamentos e nós somos gratos e já que eu recebo tudo isso, o que eu estou fazendo até da materialidade? Eu estou dando valor, o devido valor a tudo isso porque a grande maioria não tem tudo isso e aí a gente cobra, né? Às vezes a gente lembra que eu falei da questão da crítica, mas eu estou ficando dentro de casa e a grande maioria está ficando na rua e está voltando a trabalhar. Então, essa crítica às vezes ela é dura para o outro porque, lembrando, eu não calço o sapato desse espírito que às vezes não tem um ar, às vezes teve que deixar o aluguel porque não tem como pagar e está morando na rua. e aí eu estou cobrando daquele e eu estou numa regalia danada aqui. Então, se eu estou tendo esse conforto material, eu tenho meios de sair ao encontro da dor do outro e não ficar presa daí que eu enterro na minha própria dor. Não que eu não tenha dor. nós temos nós temos e até agora eu só falei de aquisições materiais que nós temos. Todos nós ainda estamos na internet. E das conquistas morais que nós já temos, nós já temos e nós temos que olhar para isso. Cada um vai ter que olhar e por isso que eu falei da questão do caderninho. Coloca ali quais são os bens materiais que eu tenho de conquista que me ajudam muito que eu falei da questão do conforto e aí a quem muito foi dado muito será pedido e as virtudes que eu já tenho como conquista vai colocando lá e aí olhar o que eu tenho feito delas porque se eu já tenho algumas conquistas na área material aqui no planeta Terra eu tenho que pensar que então eu tenho que fazer algo em prol do outro também materialmente falando eu vou fazer materialmente eu vou fazer também moralmente né e talvez o caminho ai Bruna estou vendo aqui só licença que nós temos e verificar porque nós temos que pensar o seguinte eu já falei isso várias vezes a gente só sobe um degrau na senda do progresso quando eu puxo um outro que está abaixo de mim então se eu não fizer a caridade e pode e pode ser que seja a caridade material junto com a caridade espiritual e e pra nós tem que ser assim então verifica pode fazer sabe faz lá um relatóriozinho do que eu tenho de conquista material do que eu tenho de conquista espiritual e verificar a quem eu estou dando tudo isso porque esse é o exercício que eu tenho que fazer e aí realmente eu vou construindo algo em mim para que essa prontidão que os apóstolos tinha que é a maturidade do senso moral possa acontecer em mim porque é isso que está sendo pedido pra nós é a maturidade do senso moral e quando que eu vou ter essa essa conquista do senso moral enquanto eu estiver praticando né eu pratico 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 até que vai chegar o momento que o espírito já construiu já tem grandes construções e aí quando ele é chamado para o trabalho no bem ele está pronto quando ele é chamado a um testemunho como foram os apóstolos chamados ao testemunho como os primeiros cristãos foram chamados ao testemunho eles estavam prontos eles iam os primeiros cristãos à fogueira felizes porque eles já tinham esse entendimento a total compreensão tinham esse senso moral de saber que eles tinham conquistas para passar por provações da vida não está dizendo que eles não iam ter provações teriam mas eles tinham conquistas para se sustentar nessas provações e é isso que nós estamos sendo convidados então nós estamos tendo muitos recursos quais são os recursos que nós temos e às vezes a gente está deixando enterrando e deixando a Eva da Niga tomar conta e aí vem o joio e o trigo ao mesmo tempo e quando vem o joio e o trigo ao mesmo tempo tem que deixar vai chegar num patamar onde eu já percebo a diferença entre joio e trigo e eu consigo arrancar o joio e agora nós estamos nesse momento nós já deixamos o joio e o trigo crescer porque dentro de nós existem as virtudes mas existem os vícios também e a gente já está na altura de que nós já reconhecemos através do bem e do mal o que é joio e o que é trigo e agora nós estamos num momento de fazer uma grande escolha tomar uma decisão arregaçar as mangas e ir lá recolher todo o joio só assim recolhendo todo esse joio é que eu vou fazer com que o meu talento possa se multiplicar um pouquinho desculpa porque senão novamente eu deixo lá enterrado eu fico encarnações e encarnações com a mesma gradação não consigo subir um degrau por quê? porque eu não dou a mão para o outro através da caridade da fraternidade da solidariedade para o outro subir comigo é isso que está sendo nos pedido nesse momento nossa 1937 é o que eu falei para vocês é tanta reflexão tanta reflexão que a gente vai lá e uma coisa vai entrelaçando com a outra e a gente vai falando saudades mesmo Brunato eu quero convidar agora então todos vocês para a gente fazer deixa eu colocar a musiquinha para a gente poder vibrar agora né é tomar os nossos passes e e fazer as vibrações né então olha vou pedir a todos que possam se envolver através da música deixa a música deixa a música envolver os nossos pensamentos a serenem os pensamentos para que possam agora receber convidamos então os amigos espirituais que dirigem os passes da nossa casa que possam chegar agora até nós nos envolvendo em suas vibrações que possamos receber toda a energia vinda do alto chegando até nós através da nossa cabeça e sendo transportado a cada um dos nossos lágrãos que o nosso corpo físico receba essa energia e o nosso corpo espiritual se envolva nessas luzes salutares agradecemos a esses bondosos companheiros que vêm prestar o auxílio e socorro a cada um de nós e agora convidemos o nosso mestre jesus a adentrar os nossos lágrãos que a sua luz mestre jesus possa chegar em todos os cômodos desse lado envolvendo a cada ente querido que aqui habita que a sua paz mestre e o seu amor possa aqui fazer moradia envolve-nos numa união calurosa e fraterna e agora levemos os nossos pensamentos a todos os irmãos necessitados que eles possam receber todas essas energias tantos irmãos encarnados como os desencarnados que o mestre jesus possa envolver pedindo também a equipe médica espiritual que envolva agora todos os irmãos que se encontram nos hospitais vencendo suas provações alguns passando pela provação na pandemia que esses irmãos possam agora serem envolvidos em vibrações de encorajamento e discernimento envolv-nos em energias saudáveis aqueles irmãos que estão em processo de desencarne que também sejam envolvidos em luz e enviados ao plano espiritual vamos vamos pedir também aos profissionais de saúde que estão à frente no trabalho do bem e na caridade a todos os aguentados que eles possam ser lembrados constantemente dos compromissos assumidos no plano espiritual e que agora esses compromissos façam luz na consciência e que passem pelo coração e cheguem até as vossas mãos mãos que acolhem a dor daquilo que passa pelos sofrimentos mas que possam ser agraciados por esses abnegados companheiros da saúde e agora vamos pedir ao mestre Jesus ao governador planetário que envolva o nosso planeta terra em vibrações de amor paz esperança envolva a todos os dirigentes das nações trazendo discernimento a cada um para que na hora de suas decisões possam decidir com o senso moral decidir em prol da humanidade Mestre Jesus nós os agradecemos pela noite tão acolhedora onde tantos companheiros da espiritualidade estiveram aqui conosco conduzindo os nossos pensamentos e nos dando um abraço caloroso e fraterno a nos conduzir sempre a pensamentos mais conscientes consciência de espírito que somos na senda do progresso agradecemos Mestre Jesus pela sua companhia agradecemos por esse grupo de quinta-feira que se fortalece nos mesmos pensamentos e nas mesmas reflexões que esse grupo se fortaleça na sua paz Mestre Jesus agradecemos mais uma vez e pedimos Mestre esteja conosco hoje agora e sempre que assim seja eu agradeço a todos vocês meus amigos que estiveram comigo lembrando que hoje à noite nós estaremos todos juntos novamente no plano espiritual fazendo a nossa caminhada também no plano espiritual para que a gente possa aprender mais e que se for de nosso mérito que a gente possa também trabalhar no plano espiritual porque só assim é no trabalho que um dia a gente vai poder fazer igual Chico ser um intermediário de um espírito de luz em prol daqueles necessitados pensem nisso que seja assim com uma meta para todos nós sermos intermediários quando nós falamos que todos nós somos médios é nesse sentido que nós estamos falando sermos intermediários de espíritos de luz que possam que nós possamos abraçar e beijar aqueles que estão em um momento de muita dificuldade trazendo luz da espiritualidade amiga àqueles que necessitam eu agradeço a cada um de vocês deixo meu beijo carinhoso meu abraço fraterno e até